A Delegação Olímpica de Moçambique despediu-se na tarde desta segunda-feira do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que, em nome do governo moçambicano, desejou boa sorte e que representem com dignamente o país na Olimpíada, que terá lugar entre os dias 23 de julho e 23 de agosto, em Tóquio, no Japão. Nestes Jogos Olímpicos, Moçambique estará representado por dez atletas, a maior delegação de sempre, sendo que sete se qualificaram para a prova, nomeadamente as vencedoras Deise Inhaquil, Maria Machava e Denise Paruc e as pugilistas Rady Graman e Alcinda Panguane, o canoísta Joaquim Lobo e o judoca Kevin Lefort. No atletismo, o barreirista Krev Machava e, na natação, Igor Mogni e mais um atleta por definir, receberam o convite da organização para tomar parte nos Jogos Olímpicos. A seleção nacional de futebol Mambas já está em Porto Elisabeth, onde, esta semana, tomam parte no torneio COSÁFA 2020. Moçambique farceia a representar nesta competição pelo combinado de sub-23 e os Mambas estreiam-se no dia 8 de julho, pelas 12 horas, defrontando o Zimbábue, sendo que o segundo jogo será pelas 17 horas, do dia 11, diante do Senegal, convidado ao torneio, encerrando a primeira fase, jogando com a Namíbia, no dia 14, pelas 17 horas. O primeiro classificado de cada grupo e o melhor segundo classificado nos três grupos passam às meias finais. As equipas séniores do Costa do Sol e do Ferrovié de Maputo, em masculinos e femininos, vão disputar a final do Torreio Nutrição, prova que marca o regresso da disputa de competições ao nível do basquetebol na cidade de Maputo. Estas finais terão lugar no próximo final de semana, em pavilhão ainda por indicar. Os Milwaukee Bucks derrotaram os Atlanta Waks por 118-107, no sexto jogo, fazendo 4-2 para se sagrarem campeões da Conferência Este e garantir presença na final da NBA, 47 anos depois. Os Bucks vão agora defrontar os Phoenix Suns na final da Liga. É a terceira vez que os Bucks chegam à fase decisiva da prova, que venceram em 1971, três anos depois da sua fundação. Os Bucks vão agora. 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 Obrigado.